Não teve aula, mas muito movimento. A cada minuto chegavam professores, estudantes, pais, todos inconformados com a morte do professor. A gente está assim, em estado de choque mesmo. Tristeza e trauma. Alguns professores viram o Júlio César sendo baleado. Difícil relembrar a cena. Ela estava na sala da coordenação no momento dos disparos. Ela disse que ouviu o primeiro disparo, achou que era bombinha. E olhou, quando ela olhou, ela visualizou o revólver. Ela entendeu o que estava acontecendo, se jogou no chão de imediato. E logo em seguida, escutou os demais três disparos. E onde buscar forças nessa hora? Mãos dadas, orações e pedidos de providência. Em comum, o medo e a insegurança. É uma escola de alerta. Então, sempre dificuldade de trato. Os alunos, a dificuldade de uniformizar a relação humana, a agressividade. Amigos do professor disseram que ele saiu de uma escola em Águas Lindas há cerca de três meses por causa da violência. Em Valparaíso, esperavam um pouco mais de tranquilidade. Júlio César tinha 41 anos. Deixa esposa e dois filhos. Ele sempre foi aquele tipo de professor que quer ajudar muito o aluno. Ele quer que o aluno entenda, ele batalha para isso. E perder ele, assim, do nada. Como nada, é muito difícil.